Namastê, eu sou Ayla Pacheco e hoje eu vou conduzir para você a oração do Arcângel Miguel, uma poderosa oração de auto cura, de limpeza e de proteção espiritual. Se possível, realize essa meditação por 21 dias, para que a limpeza se complete em todos os níveis físico, mental, emocional, espiritual e energético. Mas apenas uma única execução já te trará benefícios. Essa oração vai te libertar e te proteger de qualquer influência espiritual indesejada, através do escudo de Arcângel Miguel. Se pensamentos intrusos e indesejados surgirem durante a meditação, com compaixão e leveza, desfoque deles e volte a sua atenção para a profunda conexão com o seu eu superior e com a sua essência. Agora, deite-se ou sente-se confortavelmente e vamos começar. Respire profundamente, abra o seu coração e permita que essa energia acalme a sua mente, abra os seus caminhos, alinhe os seus chakras e impacte a sua vida. Sintonize-se para acolher cada uma das palavras que serão proferidas em seguida. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir negativamente nesse processo de autocura. Peço ao meu eu superior que proteja a minha aura e estabeleça um canal cósmico para que só as energias crísticas possam fluir através de mim. Não se poderá fazer uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, eu apelo ao Arcângel Miguel para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Apelo também aos círculos espirituais de segurança, dessa e de outras dimensões, para que selem, protejam e aumentem completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que removam qualquer coisa que não seja de natureza crística, que exista atualmente em meu campo. Agora, eu apelo aos mestres espirituais ascensionados para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela plena e completa restauração e reparação do campo de energia original, preenchendo-o com a energia dourada de Cristo, preenchendo-o com a energia dourada de Cristo, em meu coração e em todos os meus chakras. Eu sou livre. 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 Seja conhecido como, diga agora o seu nome completo. Por meio deste, revogo e renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não contribuem para o meu bem e para a minha evolução pessoal. Sejam estes dessa vida, de vidas passadas, de vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas a esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem imediatamente, desistam e abandonem, agora e para sempre, o meu campo de energia. E também, em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito de Deus, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente, que assim seja e assim é. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu agora, volto a garantir a minha aliança com Deus e a dedicar meu ser inteiro, físico, mental, emocional e espiritual, à vibração de Cristo, deste momento em diante e em retroativo. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão espiritual, tanto do planeta como o meu. Eu me alinho com o propósito da minha alma, eu me alinho com o cumprimento da minha missão, eu me alinho com a minha essência. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior, que façam mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, assim é, graças a Deus. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitem dessa cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo, eu curo e perdoo, eu curo e eu perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito de Deus, a todas as egrégoras de luz, ao Arcângel Miguel e à Chama Violeta, para que contribuam e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado. Eu peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu perdoo o meu próprio ser, por tudo o que necessite ser perdoado, entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados à nossa consciência crística e conectados com a nossa essência. Estamos plenos e rodeados com o amor e com a luz douradas de Cristo. Nós somos livres das baixas vibrações. Limpamos, purificamos e harmonizamos todos os nossos corpos e chakras. Todos os cordões e laços psíquicos negativos que nos unem a entidades maléficas, bem como dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão sendo exatamente agora liberados, rompidos, transmutados e curados. Eu agora apelo a Deus e a luz de Miguel para que transmute e retifique junto à chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne para o meu ser exatamente agora em seu estado de completa purificação e de completa restauração. Uma vez que essas energias regressam curadas a mim, eu peço que esses canais que drenavam a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Arcanjo Miguel que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço que a força cósmica do universo haja de forma a purificar cada célula do meu corpo. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe para que isso se cumpra e assim é. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegido e amparado para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. Assim é, eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos, aos meus mentores espirituais, ao meu Eu Superior, a todos os santos que eu acredito, a todos os Mestres que me amparam, a Deus, a força cósmica universal e a todos os outros que participaram nesse processo de cura e de elevação contínua do meu ser. Gratidão, gratidão, gratidão. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Com todo o amor do meu coração, Aila Pachico Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto